Olá, esse aqui vai ser o lugar que eu vou gravar agora. Copyright. Olha, eu vou ensinar uns truques para quem gosta de cubo mágico. Isso aqui já sabe montar, principalmente. Esse aqui são uns truques meio complicados. Eu recomendo você saber montar para saber fazer isso aqui. Um desses truques é que você faz assim, olha. Você pega, o mais simples é o xadrez. Gira, gira e gira. Esse aqui é bem simples. Aí você faz tudo de novo para voltar, sem pânico, sem pressa. Eu estou com pressa porque no vídeo não pode ter mais de 15 minutos porque o celular automaticamente para de gravar. É, então é isso. E também tem esse aqui, olha. É, você bota esse daqui nos outros meios, olha. Só fazer assim, olha. Esse assim, aqui, aqui, lado, cima, lado, cima, lado. Aí, aí você consegue. Aí para desfazer, não se preocupa que vai acontecer de novo. Você fica fazendo cima, lado, cima, lado, cima, lado. Cima, lado, cima, lado. Aí vai acontecer de novo, mas você continua. Cima, lado, cima, lado. Fica fazendo, fica fazendo. Cima, lado, cima, lado, cima, lado. E se você bugar, esse, cima, lado, você faz assim, olha. Esse, 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 esse. Aí você vai conseguir fazer tudo de novo, vai ser cima, lado, cima, lado. Cima, lado, cima, lado. Eu sempre bugo fazendo cima, lado. E eu não sei porque eu bugo, mas só sei que é difícil. Por isso que eu tô falando para você saber montar para fazer essas coisas. Porque senão fica bem difícil de fazer. Para mim já tá difícil, velho. Olha isso. Voltou tudo. Por quê? Esse aqui é o que tá mais demorando, velho. Você pode, pode pular a parte do vídeo, pode pular um... Mais ou menos um minuto do vídeo. Ah! Ela fica fazendo aqui. Porque eu não sei cortar o vídeo, porque eu não sou um mestre editor. Só sei botar meu microfone aí. Que eu não botei agora, porque eu tô gravando isso daqui pelo celular. Eu não vou gravar pelo computador, por quê? Porque, porque eu não quero. Porque o meu computador tá sem... É, a webcam tá ligada. Aí pronto, consegui. Finalmente. Aí tem esse aqui que... É provavelmente um dos mais complicados, mas ainda não é o mais complicado. Vou mostrar daqui, olha. Vou fazer assim, olha. Você vai puxar esse daqui pra cima, pra pro lado. E fica fazendo isso. Pra cima, pro lado, pra cima, pro lado... Pra cima, pro lado, pra cima, pro lado, pra cima, pro lado... Pra cima, pro lado, pro lado, pra cima, pro lado... Não se preocupe que esse daqui não tem quase nenhuma chance de bugar. Mas esse que eu vou mostrar tem, muita Você tem que fazer assim, olha Você vai pra cima Você vai pro lado Você vai pra baixo, você vai pra trás Então, olha, eu vou fazer lento de novo Cima, lado, baixo, lado Cima, lado, baixo, lado Aí você fica fazendo Cima, lado, baixo, lado Cima, lado, baixo, lado Cima, baixo, lado, baixo, lado Tá aí E eu queria mostrar a minha velocidade Fazendo essas coisas, então Vou ter que fazer aqui, olha Vou deixar aqui Primeiro eu vou fazer esse daqui, olha Do T Vou começar 3, 2, 1 Esse cubo não é apropriado Pra rapidez E o meu pai vai comprar um mais rápido pra mim Ah, ele trava muito Quando eu faço isso aqui eu já acabei de montar Tá, agora vai o O segundo Eu não vou fazer porque eu bubo muito Então eu vou fazer o xadrez com vocês Agora eu vou fazer aquele do Cima, lado, baixo, lado 3, 2 E eu vou tentar fazer o do meio Uma coisa que eu mais sudei é coisa que as pessoas fazem Tipo uma live E o nome da live é live Ao vivo É bem complicado Ah, por que é Tá Então é Esse aqui foi o vídeo Teve 7 minutos Foi um vídeo bem curtinho Mas Pelo menos eu mostrei coisa do cubo Que eu sei fazer o T Eu mostrei o T Eu mostrei os outros Eu não vou embaralhar e desembaralhar Porque eu não sou tão rápido assim Embaralhando e desembaralhando Depois eu fico fazendo isso toda hora Eu tenho mais de germão Consegui Pesquisar Ah Eu não consigo ver nada Mas eu vou tentar parar o vídeo Com o meu pé É É Eu não consigo ver nada 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 Eu não consigo ver nada